Olá pessoal de Juara, aqui deputado Nelson Barbuda em Brasília recebendo esta personalidade importante, esse grande gestor e amigo do deputado Nelson Barbuda, o presidente da Câmara também e o nosso pessoal aí de Juara. Eu quero dizer a você que estamos confirmando a emenda para que seja construída a nova UBS para o povo de Juara ter mais conforto no atendimento. O prefeito trabalhador vem, busca, cobra e em nome dos vereadores, presidente, leve também o meu abraço a toda a Câmara Municipal porque Juara merece um tratamento especial daqueles que querem o bem dos munícipes como o deputado Nelson Barbuda quer o bem de todos de Juara. Um grande abraço a todos vocês.